A palavra é fé. Essa é a palavra que venho te entregar hoje. Quando tudo parece impossível e a escuridão envolve teus passos, é a fé que te ilumina, trazendo esperança. Mesmo diante das maiores dificuldades, acredita, pois em cada desafio há uma oportunidade para Deus agir. Não importa quão árdua seja a jornada, mantém o coração cheio de confiança. Acredita que o melhor ainda está por vir. O caminho pode parecer incerto, mas a fé te guiará na direção certa. Quando todos ao redor duvidarem, lembra-te de que és mais forte do que imaginas. Tens dentro de ti o poder divino capaz de superar qualquer obstáculo. Não permitas que as circunstâncias te desanimem, pois és destinado a grandes conquistas. Acredita nos sonhos que habitam em teu coração, pois são presentes de Deus. Não te deixes abater pelas adversidades, pois é na força da fé que encontrarás a coragem para prosseguir.